E aí, malucado do YouTube, beleza? Mugras, que estamos aqui pra mais um viral canal E dessa vez de volta com o Critics com o Mugra Eu vou falar sobre a segunda temporada de The Crown A série sobre a Rainha Elizabeth, original Netflix Então já deixa aquele like aí pra apoiar o canal, beleza? E essa temporada ela foca mais em outros personagens O que é muito interessante porque a gente conhece mais outros personagens Se você só acompanha a série, sabe? Se você não acompanhou a história real, vamos dizer assim, né? Porque a história da série é baseada na real E dessa temporada eu gostei muito, cara Muito mesmo do episódio 5 Aquele episódio foi incrível, velho Nossa, top demais E eu acho que essa é a melhor temporada Tudo bem que só tem duas, né? Mas, cara, essa temporada a escola achou totalmente melhor do que a primeira E a primeira eu achei incrível Uma coisa legal é que a Rainha Elizabeth II assistiu a primeira temporada E disse que gostou, mas que exageraram em alguns momentos Rainha Elizabeth é incrível, né, cara? E uma coisa louca é que os produtores da série querem fazer seis temporadas Que vão acompanhar a Rainha Elizabeth, é óbvio Até os dias de hoje, cara Esse projeto é muito louco E nessa temporada também dá pra você ver os saltos temporais, vamos dizer assim, né? O tempo passa mais rápido do que na primeira temporada Isso eu gostei bastante Até porque as vezes querem fazer seis temporadas E com certeza tem muito acontecimento importante na vida da Rainha Elizabeth Então eles tem que fazer um pulo temporal muito grande Não dá pra você fazer, tipo, uma vida inteira, assim, em série, sabe? Com o máximo de detalhe possível Eu gostei demais, muito mesmo dessa temporada E, cara, eu recomendo, tipo, muito mesmo que vocês assistam Essa série é muito boa, cara Se você assistiu também a temporada Coloca aí nos comentários o que você achou, beleza? Eu ficando por aqui, muito obrigado a todos que assistiram Deixa o like se gostou do vídeo Compartilha com os parças, as suas favoritas E se não é inscrito, se inscreve no sininho Então é isso, valeu e falou